Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. A gente volta ao Palácio do Planalto para conversar com a repórter Mara Knupe, que tem informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Mara. É isso mesmo, Carolina. Nesta quinta-feira, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer se encontrou com o deputado Celso Russomano, do PRB de São Paulo. E agora se reúne com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Antônio Nardi, juntamente com a bancada de deputados de Minas Gerais. E ainda no final da manhã, Michel Temer tem encontro com o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, que vai estar acompanhado do senador Aécio Neves e de políticos do Estado de Minas. E ainda ontem, Carolina, lá no Palácio da Alvorada, o presidente Michel Temer se reuniu pela segunda vez com líderes de partidos da base aliada do governo em busca de votos para aprovar a reforma da Previdência. Após intensas negociações, dois partidos fecharam questão à aprovação da reforma. Foi o PMDB e o PTB. Bom, na saída do jantar, o vice-líder do governo na Câmara, Beto Mansur, ele disse que, a pedido do presidente Michel Temer, Os partidos da base têm até o meio-dia de hoje para apresentar os votos de cada bancada ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E Rodrigo Maia já disse que só coloca a proposta de reforma da Previdência em votação se o governo tiver os votos necessários. Lembrando que o governo precisa de pelo menos 308 votos para aprovação da proposta. O deputado Beto Mansur está otimista com os números. Vamos ver. Nós temos 15 dias ainda corridos para que a gente possa votar a reforma da Previdência. A gente vai estar trabalhando intensamente, buscando os votos, virando votos de quem está indeciso, mas é importante dizer a vocês que a gente está chegando num número positivo para que a gente possa colocar a reforma da Previdência para votação. Até o dia 21, que é a quinta-feira, diria para vocês o último dia útil, teoricamente, do mês de dezembro, nós teremos condições de votar primeiro e segundo turno dentro do plenário da Câmara. O Banco Central anunciou um novo corte na taxa de juros, que agora é de 7%. Há mais de 30 anos, o Brasil não tinha uma taxa básica de juros tão baixa. O presidente Michel Temer destacou que a redução é uma boa notícia para todos. O Banco Central cortou novamente a taxa de juros, que está em 7%, reduziu mais 0,5%. Vocês sabem que é a décima redução de juros no nosso governo, que tem um ano e meio. E, portanto, com esses juros mais baixos, evidentemente que fica mais fácil para viver, mais fácil para trabalhar, mais fácil para comprar, mais fácil para morar. Porque, naturalmente, isto reduz também os juros de todo o sistema bancário. Então, nós temos esta boa notícia, fruto, precisamente, do quilo que o governo está fazendo ao longo do tempo e que é em benefício de você, consumidor, você que vive do trabalho, você que vive do cotidiano, você que vive do dia a dia. Não posso deixar de comemorar com você esta decisão do Banco Central, reveladora de que o Brasil está voltando aos treinos. Um novo sistema da Polícia Rodoviária Federal, que agiliza a recuperação de veículos roubados. Quem explica para a gente como funciona esta novidade é o repórter Paulo La Sálvia. Uma tremenda dor de cabeça. O carro de Juliana foi roubado em maio deste ano no estacionamento público em frente ao trabalho. E o pior, poucos dias depois, ela foi notificada de uma multa relacionada ao veículo. No meu caso, teve um transtorno maior, porque oito dias depois o carro foi multado. Então, para poder conseguir dizer para o seguro que estava ok, que estava tudo quito, eu precisei pegar o boletim de ocorrência, levar no DR, porque a multa foi numa estrada de competência do DR, para poder dar baixa, para poder o seguro pagar o transtorno. Então, foi um trampo. Entre janeiro e o começo de dezembro deste ano, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu recuperar 6.500 veículos roubados e furtados no país. Mas, muitas vezes, este trabalho encontra dificuldades. Uma delas é o tempo entre o boletim de ocorrência e a notificação aos órgãos de segurança pública, como a própria Polícia Rodoviária Federal. Em alguns estados, este prazo demora três dias. Para reduzir os danos e diminuir este tempo, a Polícia Rodoviária Federal lançou no fim do mês passado um sistema, chamado Sinal. Ele funciona no endereço eletrônico da PRF. O dono do veículo só precisa informar a placa e a cor do carro, o fato ocorrido, se foi, por exemplo, roubo ou furto, além dos dados pessoais do condutor, como nome e e-mail. A partir do alerta no sistema, a informação é repassada aos agentes na rua. Com o sinal, o cidadão hoje tem a possibilidade de inserir, via smartphone, pelo site da PRF, incluir a ocorrência. E essa ocorrência é gerada uma notificação para os celulares de todos os policiais que estiverem de serviço num raio de até 100 quilômetros da ocorrência, possibilitando aí uma ação mais rápida e proativa da polícia. E atenção, registro no sistema Sinal da Polícia Rodoviária Federal não substitui o boletim de ocorrência na Polícia Civil. Para acessar a nova ferramenta, é só entrar no site da Polícia Rodoviária Federal. Agora vamos falar sobre o combate ao tráfico de drogas. As forças de segurança prenderam no Rio de Janeiro o traficante Rogério 157, considerado um dos criminosos mais procurados da cidade. As ações no Rio de Janeiro contam com cerca de 2.900 homens das Forças Armadas, que fazem cerco em várias comunidades cariocas para combater crimes como roubo de armas e cargas e tráfico de drogas. A operação desta quarta-feira resultou na prisão de Rogério Avelino dos Santos, conhecido como Rogério 157, o traficante mais procurado do Rio de Janeiro. De acordo com a Secretaria de Segurança, ele deve ser transferido para um presídio federal. A gente não deve clamorizar criminoso. Ele é mais um dos 4 mil criminosos que as polícias prendem por mês, mesmo com a escassez de recursos. Para o porta-voz do Comando Militar do Leste, a integração entre as forças de segurança estaduais e federais tem sido fundamental para o sucesso das operações. Empregamos 2.900 homens numa operação de cerco às comunidades citadas da Zona Norte do Rio de Janeiro e, dessa maneira, permitimos que os órgãos de segurança pública pudessem realizar o seu trabalho no cumprimento dos mandados de busca e apreensão e dos mandados de prisão. Não há mais lugar, não há mais ponto na área metropolitana do Rio de Janeiro onde as forças de segurança e o Estado não possam chegar. As Forças Armadas vêm propiciando essa possibilidade aos órgãos de segurança pública que chega onde tem que chegar para cumprir os mandados que a Justiça determina. A Petrobras recebeu hoje a devolução de cerca de 654 milhões de reais por meio de acordos de colaboração celebrados no âmbito da Operação Lava Jato, informou a estatal em comunicado. Com essa devolução, o total de recursos transferidos à estatal desde o início da operação atinge um montante de quase um bilhão e meio de reais. A Petrobras informou ainda que trabalha em parceria com autoridades competentes desde o início das investigações, ao mesmo tempo em que aprimorou seus mecanismos de controle e tomada de decisões. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.